Mano, esse stat é horroroso, deve ter algum outro melhor, não é possível Tipo, seria legal se o Red não nascesse Insta, tá ligado? Aí o mid começava comigo Ah, sei lá, o que seria bom É muito estranho, porque se tu faz o buff muito rápido Tu fica parado na linha, né? Olhando É, fica porra, mano Cata tapimbolas, né? Eu acho que vai ser esse mesmo, tá ligado? Eu acho que a Hayeré tentou copiar um pouco o LoL disso, tá ligado? Só que os buffs tem que ser um pouco mais tank, né? Mas no LoL, o que acontece é que o mid ajuda o jungle Fazer o buff, só que ele vai embora, tá ligado? Depois, ele não fica junto É, o Az é quebrado, né? Pra fazer buff, né? Porra Caralho O Az é quebradão pra fazer buff Caralho, você tá maluco E o Zanamissolo também Mas o Zanamissolo é sacanagem, né? Ah, quase matei o cara Me morreu pro Buff? Eu tô maluco Mano, ele morreu pro Buff? Eu laço a Duolene Epica, padrinho Cruzar o bagulho, apertei o TP Vai tomar no cu, se eu não matei o cara, o cara é giz Mas que saco esse double mago, hein? Filhos da puta Mano, a Nike tem beads, velho O cara vai perder três waves aqui Ó, os caras tendo pra ir Vou backcamp aqui Ai, que boneco chato que é o Yohong Quase que ele morreu e o Yohong Quase que ele morreu e o Yohong Mano, a torre é muito perto da jungle, velho Eu quase morri por causa que eu não vi que tinha torre ali Você cai na multifila da con que ele não fala com o modo nem a lane Sério mesmo? Aí é zoado, pô, descer burro isso aí Ah, eu vou pra ir Você vai levar em vez do Bull Você mata ela, Chitão Não tem ult ainda Vai no blue dela, ela tá indo pra lá Tá dropado já Tá dropado Ah, eu não sabia do que da puta Você vai querer ir pegar porque é uma... não tem TP? Não tá aqui não É que o blue dura pra sempre agora Sério? Aham, até ele renascer ele dura Que merda, pô Tem um baúzinho aqui virado Tô fazendo verde baúzinho Baú, parece que é Fortnite essa porra agora Tem um baúzinho Blink do Rebo 这 gente olha quando o Cusemos sai da... sai da dor Porque ele me countera Eu Uto ele fica dois e eu começo a me bater pra caralho Ele começa a me empurrar e os caralhos Zocá pulou na minha frente aqui, véi Não é possível isso Peguei a pegadinha, véi Aonde vai ser o John Kleber daqui? Não é possível. João Cléber. Não é possível. Cabe de presença. Sabemos que o mid não é do console, né? É impossível mandar tanta cal no console? Eu já vi uns caras que jogam no console que mandam muita cal, viado. E uns macro de taunt também, já vi. Ah, tá. O cara ganhou meu clear e minha wave puxou ainda. Que porra é essa, velho? Ah, tem pulo? Ah, você levou o gank. Eu chego, vai. Ah, filho da puta de Nike, velho. Ah, é filho da puta de Nike, velho. Ah, filho da puta de Nike, velho. Mano, eu matava esse Reebok, mas a Nike me deu um empurrão, velho. Ah, tem um Kuzemba aqui comigo. Ah, mano. A Nike me empurrou, velho. Na hora que eu ia matar o Reebok. Não? Eu acho que isso aí é anti-invade também. Tipo, você farma o seu blue. Tipo assim, você morreu, vamos supor. Aí eu farmo o seu blue e os caras não conseguem invadir, tá ligado? Acho que é por isso que fizeram isso. Bom. Porque esse Ciclo com o Dronzinho drop dá muito move speed. Você fica muito mal quando você passa ali. Sem Fatalities é foda gankar aquele Rama. E ele já fez o Buff ali. Sem Fatalities é semi-out. Eu preferiria que essas Harpidas me agracem em mim, na moral. VESSOった! VESSO! VESSOLANDRESS! E aí O que é que está acontecendo? E aí 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 Puxa o Reboll... Puxa o Rama... Onde é a gente aqui? Isso aqui é bom fazendo a baka, será? Tipo, eu mato um cara e fico invisível, mas não tem ataque speed, tá ligado? Hum... Goooood time... Flowing up the sunshine... Ó, acho que tem Head, hein? Pelo time do nosso... Vou lá roubar Filho da puta do caralho, velho... Eu até usei meu ativo pra fazer o bagulho mais rápido Eu não tinha minha 2 pra engolir Fodem, cortei e é errado assim O que serve aquele ultimo livre? Eu achei ele meio bosta Você dá dano de acordo com a sua mana, mas você tem que destacar dano-dano no cara, 50 vezes Achei meio bosta Foda-se 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 Tem alguma ideia, ou achas, de quando vai vir o evento que eu trazem os primeiros vitórias? Não faço ideia É meio aleatório esses eventos, né? Na real Foda-se 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 O Blue nasceu na real Foda-se 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 Foi na parte Foda-se Num número é Volta-se Foda-se Foda-se Toda a desgraça Que bom gastar o ult O ult foi com Deus Ele vai vir aqui Um homem sabonete aqui Um homem sabonete Ele roubou o buff ainda Nesse corno Não sei mais que eu estou pulando Todo mundo fala Todo mundo fala Os inimigos sabonete Viu como ficou a bordo? Não vi não O buff acaba assistam Não, ele acaba quando nasce Quando o outro nasce Os inimigos no final Ele já vai nascendo Sim, mas o tempo dele O tempo dele é o tempo do respawn do buff Sua força médica Acontece No meu caminho O ult está pronto Ataca Estou fazendo uma Dober... Estou achando o buff bem bom O buff não tem mais atenção de ser meta nesse mapa Ah, Xengar se fudendo lá Ah, Isolde do cacete desse revolver É o certo O Pronto tem que dar bem longo, né? Todos os segundos Nossa, que estranha essa árvore de item Tem dois itens Tem três itens Eu não joguei com ele ainda porque ele não está liberado na ranked, tá ligado? Eu estou jogando só ranked Ah, mano, esse Rebo é um cagado do caralho, velho Pô, não dá pra fazer o objetivo que eu escrevi bom, velho Ele toda hora rouba essa porra Essa árvore tá foda, tá da hora demais A galera reclamando, mas a banda chorou, velho Porque o jogo da Baga tá muito da hora Um vídeo bizarro é esse, ó? Eu tô com o Speed, é passivo do Baga, é passivo do Speed Enfim, eu esqueço de tudo O Suporte tá aqui Ah, o Rebo brincou em mim, velho Como é que eu... como é que eu quero ter um ato? Eu vou dar sem blink, só que ele vai ter ult Não tome O Kuzan tá sem nada Sem mana, sem vida, sem nada Nossa, ia matar o... O Kuzan tá com o X, toma F Vai, Rui, ataca, ataca Ajuda eles lá A menina não parece a Ellie? Ah, não parece mesmo, mas foda-se na moral A aparência da Ellie não importa muito Ela podia ser até um menino que eu não ia ler Ela não parece mesmo, nem um pouco Mas, porra, literalmente um grande foda-se pra isso Matar alguém? Matar alguém? O que eu falo pra vocês? Ah, ele roubou essa merda Eu tô muito desaurado, velho Não consigo garantir nenhum buff Nenhum buff, nada O buff que eu vou, os caras garante, velho Que merda é essa? Tô ficando puto já A porra, velho, o cara nem clicou O que é, ela se transforma Eles vão rãmbo O que é? O que é, ela se transforma O que é, ela se transforma Tô 19, se eu chegar perto dele eu não consigo clicar, eu acho O que você acha que tem, rapaziada? Penetração? Meu Deus, perdemos a Rude de novo Ah, mano, não dava os objetivos com eles, velho, os caras sempre roubam os objetivos O Rebo gastou ult, eu fugi Matou com os irmãos? Ah, velho O Rebo brincou, gastou ult, o Ramo gastou ult Paredinha, paredinha, uuuh, boa Pô, mas o Rebo é um bagulho do caralho, né, velho? Meu Deus, toda hora no cap Puta OP Ele é forte, ele é forte pra zonear Ah, mano, agora que eu percebi que tiraram o boot que foi custo de 10 Vamos ficar ali, os caras tem torre pra defender eles Volta forte? Tá, Dominance Uh, Dominance! Verdade, Dominance agora tem o ataque speed God, 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 Call Nossa, eu esqueci da Dominance, aquela agora da... Vamos fazer o Pyro? Vamos ver se a gente consegue garantir um buff, pelo menos Vou garantir um, amei Achei que havia um Rebo da Na3 de novo Eu comi um buff eletrocutado Eles vão rumbo Um, dois, dois, três, 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 seis Ah, cozenho do caralho Aí, ult do Kuzembo, ult do Yohan Nossa, o meu irmão islou do caralho, esse gajo Pô, bora comprar ward aí, timezinho, bora Só tem uma ward no mapa, na direita Porra, velho, o Irwin deu uma parede, velho Ele deu uma parede em mim Agora todo mundo, você sobrou nós Cara, vamos fire agora Eu tô sem ult Bora lá, bora Meia vida Ele sabe de mim? Vai tomar no teu cu, seu chico filha da puta Ah não, teu cu usando aqui atrás Perdele, perdele Perdele, perdele Mas parou mais Ah, os caras tem ult da hora, velho, que porra é essa? Ult do ribô Caralho, velho Toda vez que eu tô indo, vai tanto levar ult do ribô na minha bunda O Ramo do 2 ativo ainda Ele tá agitado, já é caputo Ele tá agitado, já é caputo Não deu agitado na ranqueada, não é difícil, né? O que é isso? Eu acho que vou trocar a minha Golden Blade pela coisinha nova Eu aposto que o Reboot não gastou ult, não gastou, foca o Reboot que está sem ult Nice Chegante Vou no Rama Que coisimo do caralho, vou gerar como um de vida que nem eu uso Boa Ah, é o quadra que é do Rama Eu ia no Rama, mas eu vi o Hang sem escape e fui no Yu Hang, eu devia ter ido no Rama mesmo Foda-se O Kuzang sempre tem os dashes dele, quadra cooldown dele Mas não é fire não, porque os caras não tem como fazer fire Pior que tem dois caras pra gente, não solam Não solam Se ele chegar lá Vai, taca Nice O cara veio de tipo assim, sabe, como quem não quer nada fingindo Caralho Um Deus egípcio Um Deus egípcio Tanto o fogo agente Que pariu de gorda do cacete 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 Véi Eu tenho que ir depois porque o Zemo já gastou as coisas, mas o cooldown dele reseta muito, cara. Eu tenho que ir para o Zemo. Eu fico longe do Zemo, eu consigo matar os caras, tá ligado? Primeirizão pagou as fotos, mas não cobramos, hein? A cobrança foi boa. Você faz 100 mil fire? Passa que demora, né? Eu acho que não. Eu vou atacar o meio. Eu vou atacar o lado. Eu vou atacar o lado. Eu vou atacar o lado direito. Mas só dois ativos, o Beads e o anti-cura Perguntei sem querer Perguntei 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 Eles estão no meio? Estão aqui Estão aqui Ah, eu ia pular, mas o Reboa me levantou. Que ódio. Puxa o Reboa. Ah, o Roi tinha que pular em cima, velho. Se eu rei pular em cima, ele levanta o cara e matava, eu acho. Pô, se vocês enrolaram, a Jhangar chega. Puxa o Reboa me levantou, mas o mapa tá legal, mas tá todo mundo meio confuso, tá ligado? Ninguém tá fazendo o bagulho certinho, aparentemente. Não, mano, quase que eu consigo pular pela parede, mas a parede é gorda, que nem uma porra, velho. A rama tá chata, hein? Vai. Porra, eu derreti o ramo ali. Tô fora que chegou, mas, gente... Se fazer o Reboa gastar ult, eu consigo matar ele. Enemios no final da Fúria. Ultima é a defenda. Ai, porra. Tem um rama segurando o botão esquerdo de mim. Matei o Reboa, mas... A que preço, né? Mano, não sei se que é foda, mas eu não consigo matar todo mundo. Eu vou ter um ar, eu vou ter um ar, eu vou ter um ar, eu vou ter um ar. Ei. Enemios sítio. Dormindo. Pari aí, Edmundzinho. Caralho, tem um vãozinho top aí. Tô indo palmito, calma aí. Enemios sítio. Mas é que eu não reboboto? Eu vou levar a mídia, eu vou levar a mídia Vou botar na direita aqui Não tem paceback pra chegar ali? Pera, 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 eu vou levar a Fenix Uh, bebê Ult do Hama Ai, mano, o cara sempre tem ult e o Rebo, que porra é essa? Ah, é o peito aqui do Rebo Mano, o Rebo ter ult toda hora é sacanagem, velho GG não, não tem como esse GG Ele veio o mídia, ele veio o mídia E eu matei o Hama Eu quase matei o Hama, mas alguém matou ele No GG não, eu acho E os caras estão sem Fire também Ah, mas eu chego na fight no final e os caras tem ult ainda Vai ser foder, porra Ah, tem... Tem um Rebo, né? Isso que é foda E o Titã agora é de papel, né? É verdade, acabou Ah, mano, eu tomei 1.200 da ult do Rebo, velho Que merda, velho Você devia ter metido o pé só, galera É, eu acho que você vazava e depois segurava o Titã, eu acho Um boneco nojento Né? Eu to de Baca, mas Rebo é mais nojento que Baca Porque de papel, não é que você é o Titã? Parece, mano Porque o Titã... Quando a gente tá dando GG ou tá levando GG, os caras levam muito rápido O seu croc, filho Ah, mas o Tec no último jogou bem, né? Contou sim a cara de Hércules aqui É... Nego do caralho